Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, a todos os que creem naturalmente. Eu queria chamar a atenção das pessoas do porquê, do porquê muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, mesmo fazendo o jejum de Daniel, e outras tantas recebem. O que faz a diferença? O que uns recebem tão rápido e outros não recebem, ou então demoram tanto tempo? Então eu queria que você observasse, pensasse, raciocinasse, meditasse comigo nessa palavra que Jesus falou no último dia da grande festa. Vamos assistir, vamos meditar. Diz o texto sagrado, lá em João, capítulo 7, versículo 37, que no último dia da grande festa, a grande festa é a festa dos tabernáculos. Então, no último dia dessa festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, vamos prestar bastante atenção nessas palavras, porque para clamar, para convocar, para convidar, para dizer para o povo, chamar a atenção do povo, para que atentasse naquilo que ele, Jesus, iria prometer, antes de prometer, antes de falar, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Jesus pôs-se de pé, ou pôs-se em pé, quer dizer, que ele estava sentado e então pôs-se em pé, pôs-se em pé, quer dizer, para tomar uma atitude, ninguém sentado em sã consciência pode fazer algo extremamente importante que vai, obviamente, ao encontro da necessidade das pessoas. Então, Jesus pôs-se em pé, quer dizer, ele se levantou, ele saiu da zona de conforto, ele deixou de estar confortavelmente sentado para se colocar de pé, por quê? Porque ele tinha algo extremamente importante para falar, e então ele clamou. Interessante, não é? A palavra de Deus, quando a gente medita, quando a gente raciocina, quando a gente pensa, começa a descobrir muitas coisas que a gente não sabia. E coisas reveladoras, isso é uma revelação, isso aí é uma revelação. Porque, normalmente, quantas vezes eu já li esse texto, quantas e quantas vezes você já leu esse texto, e o texto parecia assim tão comum, porque quanto mais você lê, você já não presta tanta atenção naquilo que você já leu várias vezes, não é mesmo? Pois bem, mas, quando nós lemos devagar, quando nós lemos pensando, raciocinando, então nós temos algo extremamente a ser revelado. Jesus pôs-se em pé, levantou-se. E parece uma coisa natural. Quando a pessoa não medita, ela não vai avaliar o que isso significa, Jesus se pôr de pé. Ele se pôs em pé, porque o que ele ia falar, o discurso que ele ia dar, a oferta que ele ia fazer, era a coisa mais importante naquele último dia da festa. Você imagina, o último dia da festa, a pessoa coloca toda a sua força, coloca todas as suas paixões, toda a sua alma, para vivenciar aqueles últimos momentos da grande festa, a festa aí, no caso, dos tabernáculos. Mas Jesus, nesse último dia, ele se pôs de pé. Ele não se pôs de pé para conversar com outra pessoa, não. Ele não se pôs de pé para orar junto com os discípulos, não. Para dar as mãos aos discípulos, tampouco. Ele se pôs de pé para aclamar. Ele se pôs de pé para aclamar, para fazer a sua voz mais audível, mais forte, mais importante naquele momento. Porque imagine, numa grande festa, no último dia da grande festa, todo mundo está falando, para cá, para lá, e as pessoas falam, 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 falam. Todo mundo fala muita coisa, mas quase não se ouve nada, quase não se percebe nada. Mas, quando Jesus pôs-se de pé, ele se pôs de pé, porque ele tinha algo extremamente importante. E daí, quando ele se pôs de pé, ele clamou uma forma de convocar as pessoas para junto dele, as pessoas interessadas, as pessoas interessadas em ouvi-lo. E, então, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, minha amiga e meu amigo, o propósito do jejum de Daniel é justamente levar as pessoas à consciência de algo extremamente importante, mais importante do que o marido, do que a mulher, do que os filhos, do que os pais, do que o namorado, do que a namorada, a noiva, o noivo, mais importante do que os seus negócios, mais importante do que os seus estudos, mais importante do que o seu dinheiro, mais importante do que tudo que existe nesse mundo. Mais importante do que tudo que existe nesse mundo. Então, Jesus, por isso, a Bíblia fala, ele clamou. João registrou que foi um clamor, um clamor. Você já deve ter feito um clamor, suplicou, não é verdade? Quantas vezes nós pedimos, suplicamos, clamamos, não é verdade? Nós insistimos em um determinado pedido. Pois é, Jesus também clamou. Ele clamou. Ele clamou para as pessoas que tinham sede. Mas, poxa, sede naquele momento, ou naquele último dia, quando havia muito vinho, muita bebida, água, muita comida, como é que ele chega e se levanta e diz e clama, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagine você, remete o seu pensamento, a sua imaginação, para aquele momento, ou aqueles momentos que Jesus vivenciou, essa descrição aí. Ele clamou. Ele clamou pelos que tinham sede. O jejum de Daniel é para os que têm sede. É o sacrifício para os que têm sede. Quando a pessoa tem sede, ela quer beber água. Agora, imagine você viver esse mundo sem água. Imagine você no deserto sem água. Quando você vai na praia, quando a gente vai na praia, a gente sempre quer água, não é verdade? Porque a gente gasta muita energia e suamos muito. Então, nosso corpo precisa de água. Então, nós recorremos à água. E se, por acaso, estamos na praia e bate aquela sede, se não tem ninguém vendendo água ou bebida ou qualquer coisa para saciar a sede, a gente sai da praia, a gente deixa o lugar de conforto para ir até em casa para beber água. Não é assim? É assim. Quando a pessoa tem sede, essa sede que Jesus está falando, é aquela sede desesperadora, é aquela fome desesperadora. Então, ele está fazendo um clamor para os sedentos. quem são os sedentos? Quem são os sedentos? As pessoas que estão bem de saúde? Não. As pessoas que têm a sua família constituída, está muito bem, está tudo muito bem, tem o dinheiro, tem a comida, tem o pão nosso de cada dia? Não. Esses não são os sedentos. Os sedentos são aquelas pessoas que sentem um vazio profundo na alma. A pessoa sente a sua alma agonizante de sede, sede de algo que venha ao encontro da sua alma, sede de algo que venha saciar a fome ou a sede daquela alma, da sua alma. então quando a gente tem fome, eu falo por mim, quando eu estou com fome, meu Deus do céu, eu vou comendo tudo pela frente, tudo que aparecer eu vou tentando diminuir a fome. Se eu tenho sede, eu não consigo falar sequer, eu preciso beber água. Eu não sei se você tem notado, eu sempre faço programa, inclusive nas reuniões, tenho sempre uma água ali, porque eu não consigo falar sem usar da água, porque bate aquela secura na boca e é desesperadora, é desesperadora. por exemplo, agora mesmo eu preciso beber água. Mas Jesus está falando com esse tipo de pessoa, pessoa sedenta, a pessoa que está desempregada, está passando necessidade, não tem o que comer, a pessoa que está doente e toma remédio, vai no médico e a doença não acaba, a pessoa está desesperada para casar, mas não tem condições e fica naquela ansiedade de casar, de querer se casar, não é verdade? Então, são pessoas, os sedentos são aquelas pessoas que estão num estado desesperador, então Jesus exatamente para essas pessoas desesperadoras que querem mesmo receber a água da vida, o espírito da vida, então elas deixam tudo em segundo plano, elas priorizam, as pessoas sedentas, as pessoas sedentas priorizam o Espírito Santo, então estas que são obviamente saciadas e serão saciadas, porque nós passamos o testemunho da Sheila, se eu não me engano, nessa semana, final de semana, e ela dizia, é uma jovem, ela dizia que fez todos os jejuns de Daniel, mas ela fazia não com sede, ela não tinha sede, ela não tinha fome, ela não tinha razão para buscar o Espírito Santo, e essa é a realidade, quando a pessoa está bem, o sol está apino, tudo vai bem na sua vida, tem sucesso, tem dinheiro, tem tudo, então essa pessoa, ela, qual é o argumento, qual é a razão dela buscar a água da vida, se ela já tem tudo que ela precisa aqui na terra, não é verdade? Então, às vezes você vai falar com alguém sobre o Espírito Santo, você vai estender a mão para uma pessoa, e aquela pessoa fala, eu já estou satisfeito, eu estou satisfeito na minha religião, e aí vira as costas, vai embora, por quê? Porque não são pessoas sedentas, por isso elas não fazem caso das ofertas do Senhor Jesus, mas Jesus veio, minha amiga e meu amigo, ele não veio para os sãos, ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, então os doentes, às vezes, é bem verdade, que às vezes a pessoa está doente, está mal, ela está muito mal, mas ela orgulhosamente se mantém com o nariz empinado e não aceita ajuda, Jesus veio para você, minha amiga e meu amigo, talvez você esteja com o nariz empinado, mas até quando você vai continuar nessa situação? Até quando você vai ficar esperando um dia resolver essa situação? Por causa do orgulho, porque você mantém esse orgulho dentro de si, você não quer dar o braço a torcer, Jesus veio para você, mesmo você que é orgulhoso, agora é claro, ele só vai dar de bebê se você vier a ele, não fique esperando que ele vá até você, ele está indo até você através dos servos dele, nesse momento quando nós falamos com você, Jesus está indo até você, é claro, se você fizer pouco caso dos convites da palavra dele, então ele não pode fazer nada por você, mas se você mesmo diante desse orgulho todo que você sustenta, saiba, você tem que saber que Jesus está convidando você, ele veio para os sedentos, ele veio para os depressivos, ele veio para os aflitos, ele veio para os doentes, ele veio para todos, todos os que estão afligidos, a todos, para todos os que estão sofrendo, gemendo de dor, portanto, se você é uma dessas pessoas, Jesus veio para você, e o convite é especial para você, ele está clamando, ele, eu tenho certeza que nesse instante ele está clamando dentro de você, de alguma forma, tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos até agora, eu tenho certeza que alguma palavra tocou em você, sensibilizou você, essa palavra, escute, é o Espírito Santo que está falando com você, é o Senhor Jesus que está clamando a você, vem a mim e beba, ele diz, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, aquele que obedecer a minha palavra, ouvir a minha voz, crer, praticá-la, vai beber da água da vida e essa água será uma fonte que vai jorrar para a vida por toda a eternidade e isso nós falaremos amanhã, mas não se esqueça, Jesus talvez hoje seja o seu último dia não da grande festa mas o seu último dia de vida quem sabe você não sabe a gente não sabe pode ser também o meu último dia de vida o seu último dia de vida mas ainda há tempo se você for até o Senhor Jesus Ele vai te dar de beber o Espírito Santo que vai ser vai fazer de você uma fonte de vida uma fonte porque ela não sabe se sabe